O melhor caminho para saber o que é fake news é cultura, sua própria, informação de órgãos sérios, onde haja penalização pela divulgação do que não seja factual e a comparação entre as diversas notícias, que aí você vê aquela convergência que afirma a essência do que está sendo dito e você confirma o que é. Ou então a ciência, porque a ciência não trabalha na base do axômetro. Para essas vacinas terem sido disponibilizadas para o povo, enquanto tenham sido postas em disponibilidade em menos de um ano, praticamente elas já vinham sendo trabalhadas nas cepas anteriores ao coronavírus, que eram cepas idênticas, semelhantes, parecidas. Foi mutação complexante que a gente teve no coronavírus, mas não foi uma surpresa absoluta. Então já tinha um adiantamento, sem falar que as primeiras vacinas levaram 50 anos, 20 anos, 10 anos, porque não tinha tecnologia. Hoje em dia, cara, é microscópico nuclear. Você entra nos bagos do vírus, você avalia tudo, você vê tudo, a rapidez é chocante. Então esse argumentinho de que não deu tempo, é mentira de quem é mal informado, não sabe de nada e fica inventando fake news. Deu tempo sim, testaram em milhares e milhares de pessoas e o teste em mim já são três. Se tiver quatro, tomo. E no mundo já são mais de 2 bilhões de seres humanos. Aí como não aconteceu nada, ninguém virou jacaré, nem coisa alguma, eles estão dizendo que é daqui a 20 anos que vai aparecer. Daqui a 20 anos eu provavelmente estou velho pra caramba. Se aparecer, eu não vou nem sentir. Vai estar doendo tudo. Eu não vou nem sentir, mas é mais um escape da mentira, das fake news e dos mentirosos. Porque tem um dado, quando você começa a ser espalhador de fake news, você não pode parar e pedir desculpas. Você já foi tão longe que você continua com isso pro resto da vida. É como mentira. Você começa com uma mentira, duas mentiras, três mentiras, vai contando uma depois da outra. Depois de um tempo não dá, mas pra voltar atrás tem que anotar, lembrar até pra quem que você contou o que você contou, pra você não se desmentir sem querer. Então, fake news vicia também. Além de que ela deforma o caráter, e faz o cara ficar comprometido com a informação errada, também vicia. Ter aquela legião de pessoas correndo atrás de ti, dizendo onde foi que você viu, me conta. Ou aquelas que simplesmente porque alguém disse já espalham adiante. Dá tesão nos tarados. Tem tarado de fake news que fica de fato entesado quando vê a multidão, quando vê uma notícia que ele deu cobrir a terra. Tem maluco pra todo lado. Como é que a gente checa? Checa sim. Mas vocês não querem saber de nada. A mídia mais séria que a gente possa ter, vocês chamam de lixo, chamam de mentirosos, chamam de tudo e ficam se alimentando aqui na live de quinta-feira do maluco. ficam se alimentando em gente doida, com gente doida. Eu continuo querendo que todo mundo leia o livro A Guerra pela Eternidade, do doutor Benjamin Teitelbaum. Teitelbaum. Está aí na Amazônia, em português. Ele é professor aqui na Unicamp. É, para mim, até agora, o melhor livro sobre a presente era e sobre esse transe de loucuras, de fake news, hiper-extrema-direita, Steve Bannon, e tudo isso aí, é um livro... Você vai descobrir que vale tudo. É pan... É pan-fake news, porque eles trabalham com todo mundo, com todos os grupos, com bruxos, com bruxas, com feiticeiros e com pastores e com padres e com todo mundo. Onde quer que possa espalhar fake news, eles estão dentro. Mas e aí? É isso aí. Deixa eu botar o livro do cara aí, que você falou. Olha ele aí, ó. É. A Guerra pela Eternidade. Compre esse livro. Quem não quiser ficar mal informado, compre esse livro e você vai crescer. Com certeza absoluta. É uma abordagem que normalmente você não vai encontrar em muitos outros livros. É isso aí. Tá bom? É isso aí.